Ninguém gosta de cometer erros na vida, porque quando erramos, sofremos muito, perdemos tempo e dinheiro e ainda podemos levar uma bronca de alguém. Da mesma forma, muitos têm medo de errar com Deus. Alguns acham que Deus irá castigá-los, fazendo-os passar por muitos problemas. Outros acham que o Senhor ficará tão irado que não responderá mais nenhuma oração. E tem aqueles que creem que podem perder a salvação se cometerem algum pecado. Realmente, devemos evitar o pecado todos os dias, pois Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. No entanto, nós devemos entender que o nosso relacionamento com Deus não se resume a erros e acertos. O Senhor não fica lá no céu contabilizando todas as vezes em que você erra e toda vez em que você acerta. Deus não lida com os nossos erros como nós lidamos com os erros dos outros. O Senhor tem muito mais prazer em ver o nosso arrependimento do que em nos castigar. Por isso, quando nos humilhamos diante Dele e pedimos o perdão, Ele nos perdoa no mesmo instante e esquece do nosso pecado. Veja o que o profeta Miquéias disse. Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que Deus quer com você não é um relacionamento de erros e acertos, mas de sinceridade, amor e fidelidade. Ficar preso a regras do tipo, pode, não pode, fará com que você não experimente a liberdade que existe no amor do Pai. Ele quer que você seja livre e é por isso que Ele fez questão de esquecer dos seus pecados. Quando você os confessa, Ele te dá a chance de recomeçar e ter um futuro abençoado. Então guarde isso no seu coração. Você tem que obedecer a Deus por causa do grande amor dEle por você, e não porque você tem medo de ser castigado. O Senhor provou que te ama ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar, e agora tudo o que você tem que fazer é amá-Lo acima de todas as coisas. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.